Olá pessoal, então vou falar um pouquinho aqui para vocês da modelagem matemática da termoregulação corporal humana no ambiente espacial. Meu nome é Renan César Castro Lima, meu orientador é o professor doutor Maurício Silva Ferreira. O professor Maurício é da Polia, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e eu sou um aluno da medicina aqui da USP. E a gente se juntou porque nós nos interessamos pelas duas coisas, tanto por sistemas biológicos, quanto pelos sistemas matemáticos. E a gente trouxe um pouquinho aqui do tema da exploração espacial, porque certamente é uma das próximas fronteiras para o conhecimento humano, e qualquer conquista nesse ambiente seria algo extraordinário para a gente. E nesse quesito, a gente resolveu falar também sobre a termoregulação dessas pessoas, como isso poderia acontecer no ambiente espacial. Primeiramente, só dizer que a termoregulação é um processo finamente controlado, que depende de várias vias metabólicas, como as hipotalâmicas, sistema nervoso autônomo, fibras aferentes e eferentes, etc. E estudos recentes demonstraram que houve um aumento da temperatura corporal em astronautas lá na Estação Espacial Internacional, que foi mais ou menos de 1 grau Celsius, sendo que a temperatura normal de um ser humano em ambientes terrestres é de 36 a 37 graus. E cogita-se que esse aumento tenha sido por um mecanismo pró-inflamatório, ou quem sabe até por uma redistribuição de fluxo sanguíneo devido à microgravidade. E vale a pena mencionar que a termoregulação é extremamente importante, porque qualquer mudança de temperatura no corpo pode alterar capacidades cognitivas e manuais, algo que a gente certamente não quer que aconteça com uma pessoa, com um astronauta lá na Estação Espacial. Então, essa figura basicamente mostra os modos que se tem para trocar o calor, que são pela respiração e também com o ambiente através da convecção, radiação e evaporação pela superfície corporal e entre a superfície corporal e o ambiente. Aqui no canto direito a gente também vai se deparar com as condições ambientais da Estação Espacial Internacional. Então, a pesquisa teve como foco a criação de um modelo matemático que fosse capaz de representar de maneira fidedigna o corpo humano e que pudesse prever essas variações de temperatura corporal de uma pessoa no ambiente espacial. E quem sabe com isso conseguir também investigar esse mecanismo inflamatório. E só mencionar também que modelos matemáticos permitem que a gente economize tempo e dinheiro, porque a gente pode antever alguns problemas e tentar encontrar algumas soluções de antemão. Então, como é que foi feito? O corpo humano, a gente dividiu o corpo humano em vários segmentos cilíndricos, sendo que cada segmento tinha duas camadas, uma mais superficial, que correspondia à pele e seus tecidos superficiais, e uma mais interna, que a gente chama de córion núcleo, que contém todos os demais tecidos, como músculos, ossos, vísceras, etc. Vale lembrar também que cada um desses compartimentos contém, desses núcleos, desses segmentos, contém um reservatório sanguíneo arterial e venoso, que também vai ser muito importante nas trocas de calor. Para fazer essa modelagem matemática, a gente utilizou o software Engineering Equation Solver, ou EES, e a gente queria descobrir a temperatura da pele, do córion e também as temperaturas sanguíneas nesses segmentos. O ambiente no qual a gente se espelhou, que a gente usou para fazer essa modelagem, foi um ambiente de 30 graus Celsius, numa umidade relativa de 50%, e a gente levou em conta também que o ambiente estava ocorrendo ali, uma convecção natural, não tinha nada de forçado ali. Então isso aqui é uma breve esquematização de como acontece, vale dizer que o corpo, a superfície corporal está trocando calor com o ambiente por meio de convecção, radiação e evaporação, e cada um desses segmentos contém um reservatório sanguíneo, sendo que em cada um desses segmentos vai entrar uma certa quantidade de sangue, e essa quantidade de sangue vai se dividir em dois, uma que vai perfundir a pele, outra que vai perfundir o córion, e isso vai tanto para o sangue arterial quanto para o venoso, e cabe ressaltar também que a mesma quantidade de sangue que entra em um segmento é a mesma quantidade que sai. E a pele, também por condução, IPC, movimento sanguíneo, acaba trocando calor aí com o córion e vice-versa. E aqui são um pouquinho das equações que foram utilizadas, depois vocês, para não alongar muito vídeo, vocês podem dar uma olhada nas referências, os valores, etc., que são as equações que a gente utilizou para fazer o modelo, e os resultados foram bastante animadores, como a gente pode observar aqui na tabela. A temperatura dos segmentos foram bem próximas daquelas do que a gente esperaria encontrar no ser humano. Claro, cabe ainda ressaltar que esse projeto ainda não está finalizado, a gente ainda tem que calibrar o modelo, incluir algumas outras coisas que a gente deseja, como o modelo circulatório, mecanismos vasos-motores, e simular as condições da estação espacial que ainda não foi feita, certo, mas os resultados, a priori, são muito animadores. Só agradecendo a todos os envolvidos aí na ajuda, sobretudo a Universidade de São Paulo, o orientador, as pessoas da minha família que me ajudaram, e a Fundação Amparo Pesquisa FAPESP, que financiou o projeto, as referências usadas para fazer os slides. Muito obrigado a todos.